Fala player, beleza? Tudo bem? Player, hoje eu trago um vídeo para mostrar como está o meu Playstation 5 depois de dois meses de uso intenso aí, jogando muito, trazendo muitos vídeos aqui para o canal e eu queria mostrar para vocês como está o Playstation depois que a gente tirar as laterais dele, né? As laterais todos sabem aí que são removíveis e a ideia é a gente mostrar como está de sujeira, de poeira, como está o nosso pequeno Playstation 5, beleza? Então vamos abrir o Playstation 5, então vamos abrir de forma bem simples aqui, deixa eu... Beleza, ó player, aqui já dá para ver aqui, tem sujeira aqui, ó, está bem sujo já, a tampa, né? Vou colocar de lado aqui para a gente ter espaço para trabalhar e aqui vocês conseguem ver, ó, a quantidade de sujeira que já acumulou aqui, é bastante coisa, né? aqui tem... Aqui tem... Na realidade tem alguns dispositivos para gente retirar a poeira, né? Que são esses aqui e depois esse e esse aqui, né? Esses buracos aqui, deixa eu ver se dá para focar um pouco melhor, mas é esse buraco aqui que está aqui dentro e esse aqui, tá? Vamos tirar outra parte agora e depois a gente dá uma limpada nele, tá? Beleza, ó, bastante poeira aqui também, vou colocar de lado E aqui, pensa para vocês aqui, ó, mais sujeira, olha isso Então, a Sony pensou bastante nessa questão porque isso era um problema crônico do Playstation 4 e do Playstation 4 Pro que, cara, para limpar era uma loucura, né? Para limpar era um saco e aqui eles têm já esses compartimentos aqui para a gente conseguir tirar o pó do aparelho, tá? Então, a gente vai pegar o... Vou pegar um aspirador e a gente já vai fazer uma limpeza rápida aqui para tirar, deixar ali novo em folha de novo Então, Player, vamos lá dar aquela bela limpada Vamos virar aqui, a gente já tirou bastante o pó O grosso aqui, praticamente, já foi, ó Deixa eu mostrar para vocês, eu já tirei bastante coisa aqui, só com... Aspirando, tá? E aqui, agora... E daqui a pouco a gente vai fazer uma limpeza mais refinada, vamos dizer assim É importante também, Player, limpar a parte traseira, tá? Do PS, que está aqui, ó Então, a gente vai dar uma limpada também E aqui, Player, se você não quiser abrir e retirar o cooler, né? Para fazer uma limpeza mais densa aí Eu recomendo que vocês utilizem um ar comprimido, né? Em aerosol Ou, né? Uma outra forma de você jogar ar aqui dentro Para você ir descolando Ó, você está descolando bastante coelha Que são aquelas coelhas que ficam coladas, né? Que ficam coladas aqui dentro do... Da ventoinha, do cooler Como vocês acharem melhor chamar isso aqui E daí... Com o ar comprimido, ele joga um jato de ar e vai liberando tudo Ó, está voando aqui Um monte de poeira E depois... E de novo, a gente passa mais uma vez aqui o aspirador de pó E mais uma vez aqui também E nos pontos aqui também Que acumula bastante pó E beleza Por último, Player, a gente vai passar um pano Com álcool isopropílico só para... Tá? O álcool isopropílico então não tem problema, pode ficar tranquilo, porque isso aqui não vai também ficar nada Que é próprio percípulo de manutenção Para dar uma limpeza geral aqui E aí, Player, beleza? Novo de novo, só para vocês darem uma olhada aí para vocês compararem, ó, a diferença do antes e depois aí de como estava a ventoinha E aí a gente tem uma limpeza aí E aí a gente tem uma limpeza aí top já E o PS5 pronto Pronto para outra Beleza? Mais uma vez, Player, se você não ficou aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Ative o sininho É importantíssimo que você compartilhe o vídeo Que você comente o que você achou E deixe sugestões aí para o nosso próximo vídeo Beleza? Vou ficando por aqui, valeu Fui!